Tem um pentão de dólar e um cozer com a cabelinha do pranego do lado, exclusiva a minha. Ai, sobrinha. Só tem que dar um jeito de tacar ela. E aí, caralho. Mano, vira muito burro, cara. Mano, junta duas mulas, cara. Meu Deus, cara. Tô rico, tô rico. Peraí, mano. Caralho. Mas, assim, mano. Ah, eu acho que já muita gente já sabe onde o chefinho mora. Meu amigo, pra entrar, onde o chefinho mora, irmão? Moleque, tem até tanque de guerra na frente lá, meu filho. Já é vazado? Não, claro que já é vazado. Não tem como tu entrar, porra. É o condomínio onde o prefeito mora, caralho. Não tem nem como. Moleque, pra tu entrar no condomínio, tu passa por três revistas, quatro exércitos, três polícias, civil, militar, federal. Porra. Tem que deixar documento, CPF, comprovante de residência, onde tu mora. Tô doido. Tchau.